Galera, galpão, pegar avião, mostrar o avião pra vocês. A gente tá aqui pra testar avião, bora, já, já, pula aqui no novo, nova parte do mapa. Cara, ficou muito linda, né, vamos falar real, ficou muito linda. Ficou muito bom, velho, vamo lá. Tu vai pegar qual? O da pista? Eu vou direto pra pista de posto. O que tem três, né, que a gente, a gente já caiu uma vez aqui, galera, pra ver onde estavam os aviões, né. Tinha muita gente caindo, então tem três aqui na pista, ó. Vou de trás, do meio ou da frente? Vou pegar o do meio. Tá, peraí, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não, eu vou contigo, pô. Peguei, 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 vem, 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 ai, caraca. Ei, o atalho, eu já tô voando. Ai, meu Deus. Nossa, lá, eu vou ter que pegar outro. Pega outro, vaza. Pega outro, vaza. Conseguiu pegar outro? Peguei. Beleza, agora eu vou, ó, tô batendo aqui no cara, tô atirando no cara. Vai. O que é isso? Virou Star Wars Battlefront? Virou aqui, olha o Battlefield. Eita, eu tô atirando em mim, me enferrando. Caraca, olha as batalhas. Você tá de avião, cara? Battlefield, velho. Tá de avião? Tô. Aqui, ó. Tô metendo pontos, cara, de avião, velho. Cara, aqui fora. Então, bora pegar ele. Battlefield! Nossa, e dá muito dano, velho. Dá muito dano, cara. Olha essa batalha épica, mano. Mas, ó, meu Deus, melhor que Battlefield 1, cara. Melhor que Battlefield 1. Põe nele, põe nele, põe nele. Tô nele também, no de baixo, lá. Dei 30. Isso. Tu tá em cima aqui agora, ó. Eu vou finalizar ele agora. Ele tá quase caindo. Uh, matei! Tem mais um aqui lá, o amigo dele. Tô chegando aí, cadê você? Tô chegando aí agora. Bora, White, bora pegar esse cara. Suporte aéreo chegando. Caraca! Olha só. Quem disse que pra jogar Fortnite tem que saber construir. Né? É só andar... Olha a esquadrilha da fumaça central, bora. Cadê ele? Ele desceu. Aí, ó. Tá fazendo curva ainda. Tá indo pra... Leste. Tá indo pro leste. Agora tá virando. Tá indo pro sul. Tem um aqui embaixo da gente. Tô aqui atirando nele. Caramba, tem outro. Eu vou ficar atrás desse e vai atrás do outro. Opa, amigão. Você tá morrendo, hein? Vai falecer, hein? Opa! Olha, ele tá tirando você. Cuidado, faz uma... Ih, matei ele! Matei ele. Beleza, você tá solto. Agora, ó. Cara, a gente... A gente tá derrubando todo mundo, cara. Um tiro no outro. Ai, meu Deus. Tá quase... Ai, falta pouco. Sou eu aqui, sorry. Ó, eu tô levando o tiro, hein? Tem galera atrás da gente, hein? Tá quase, Lime. Tá quase. Volta pouco. Aí, boa. Tem uma galera atrás da gente, cara. Manobras evasivas. Ai, o cara tá atrás de mim, cara. Peraí, eu vou dar um dash pra poder me reposicionar. Cara, a gente tá jogando super tátil aqui. Nossa. O cara tá nervoso atrás de mim, Light. Me ajuda aqui, cara. Tô procurando, velho. Tá atrás de mim aqui, ó, cara. Ai, meu Deus. Eu caí. Meu Deus. Eu vou voltar pra pista de pouso e ver se tem alguma coisa lá. Peraí, eu te busco, eu te busco. Vai, vem, vem. Beleza, vai pra pista de pouso. Eu vou pousar. Lembra que é o shift. Isso. Olha. Ai, ai, ai. Yes. Não, não, não. Eu não consegui. Apertei o botão, não fui. O cara tá pistolinho. Nossa, galera. Tem que sniper, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O cara aqui. O cara tá aqui. Não, senhor. Senhor, não me mata não, senhor. Calma, calma, calma. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Ele tá sem, ele tá sem arma. Ai, ai, eu tô sem nada. Eu tô sem nada, ferrou, mano. Ele tá sem arma, ele tá sem arma. Não, ele tá com arma, tá louco? Então vem pro negócio. Vai, vai, vai. Corre, eu vou pegar avião. Corre que eu vou pegar avião. Não. Não, filho da mãe. Não, 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 não. Atropela ele lá, eu. Eu vou, eu vou, eu vou dar um tirão na cara dele, cara. Vai, vai, vai. Tem material pra construir? Não. Não, né? Ah, o cara tinha... Tá bom, tá bom. Mano, deu pra testar o novo avião. Mano, eu consegui derrubar três aviões. Galera, foi a primeira vez que a gente pegou o avião. Primeira vez ever que a gente pegou o avião e já... O que? Já... Esquadrina... Cara, a gente derrubou todo mundo, White. A gente derrubou todo mundo. Genial, cara. Eu não digo demais. Era isso que a gente queria fazer. A gente queria, tipo, ter a primeira impressão de como é pegar o avião pela primeira vez e como que é a gameplay, tá ligado? E foi muito legal. É muito legal, é muito divertido. Tipo, tu não mata a pessoa, né? Porque ele cai. Aham. Mas é muito divertido, tipo, disputar os ares aí com o avião. Muito da hora, velho. Nossa, cara. Esse daqui, acho que ninguém esperava que ia ter isso no Fortnite aviões. E ficou muito, muito legal. Imagina aí, ó. Na moral. Ficou 10 de 10. Bom, só lembrando... Lembrar, galera. Se inscreva no nosso outro canal que a gente só faz gameplays, que é o Central Games. Beleza? Tá na descrição. Então, galera aí, pode se inscrever lá que vai ter gameplay também, hein? E também não se esqueça de checar o nosso vídeo do passo de batalha que a gente dá a nossa análise, o nosso veredito do passo de batalha, beleza? Então, checa aí os vídeos da Central. Beleza? Cara, muito legal. Adorei. Bora testar mais novidades do Fortnite, então. Bora lá, cara? Bora. Fechou, galera? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificação para mais vídeos aqui da Central. Espero que vocês tenham uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê no Fortnite para mais vídeos. Valeu!